Uma chuva muito intensa, acima de 50 milímetros, em um curto período causou problemas para os motoristas na Serra do Rio do Rastro, resultando em deslizamentos e interdição da estrada na última quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. É importante que as pessoas tenham muita cautela em dirigir em áreas afetadas por chuvas intensas e sigam as orientações das autoridades de trânsito. De acordo com o Climatempo, as pancadas de chuvas foram intensificadas até este domingo, dia 22. Devido às fortes chuvas que ocorreram, houve vários pontos de alagamentos na Serra, incluindo alguns pontos de quedas de barreiras. As equipes de manutenção, defesa civil e CIE se mobilizaram para a desobstrução e, tão logo que acalmem as chuvas e as águas que estão sobre a rodovia, sejam totalmente escoadas, a serra será liberada, mas, no presente momento, devido às fortes chuvas, não tem previsão de serem liberadas. A Polícia Militar Rodoviária orienta aos senhores motoristas para que procurem rotas alternativas. Estamos aqui com vários pontos de Santa Catarina com chuva. Tem uma linha de chuva mais forte aqui na região entre o Vale do Rio do Peixe e os início dos campos de Palma. Pode até ter algum granizo nessas áreas aqui, região de Catanduvas. Toda essa linha aqui tem áreas com chuva e trovada forte, com alguma incidência de granizo. Deu alguma coisinha aqui em Capizal, Celso Ramos, aqui próximo do Xancherê, Chaxim, essa região entre Chapecó e Marema. Então, alguns pontos aqui do oeste estão tendo chuva e trovada com ocorrência de algum granizo isolado. Mas é aquelas trovadas de verão. Se der alguma trovada mais forte, com algum dano, algum problema pontual, vai ser extremamente isolada. A maior parte é chuva e trovada de verão, algumas trovadas fortes. Temporal, aquele que traz destruição. A situação é bem pequena, se tiver e olhe lá. Mas é nessa região aqui, entre o Parque do Planalto Sul e o oeste do estado. No litoral está mais calmo. Deu uma chuvarada aqui na Serra do Rio do Rastro. Na capital nós temos nebosidade, alguma chuvinha aqui na parte continental. Alguma chuva também na região do Joinville. E amanhã vai ser outro dia parecido. Nessa faixa aqui, fica com condição de chuva, garoa, períodos de melhora. Sol, nuvens e chuva. De manhã, alguma chance e mais à tarde e noite. Nessa grande parte do estado aqui, do Planalto Centro, Parque do Planalto Norte, Alto Vale, em direção ao oeste do estado, melhor de manhã, com sol e nebosidade. E à tarde, pancadas de verão. A mínima fica aqui na Serra, entre 11 e 14 graus. E na maior parte do estado, entre 15 e 20. No litoral, entre 20 e 23. No Vale Itajaí, entre 17 e 20. E à tarde, na maior parte de Santa Catarina, de 28 a 33 graus. Hoje tivemos 13 graus aqui no Morro da Igreja. E 37 e 1 em Itapiranga. Amanhã, situação parecida. 36, 38 em Itapiranga. Sexta, sábado e domingo, bem típico de verão. Boa parte do dia se aproveita. Sol, nebosidade. E entre o final da manhã e esta tarde, pancadas de verão. Podendo ter alguma pancada mais forte, isolada. Sexta, sábado e domingo. O pessoal pode pegar mais informações aqui no Canal do Tempo. E ontem tivemos um tornado em Xancherê. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL